No Truques e Dicas de hoje vão aprender como se faz um bom passe em desmarcação com o nosso Pizzi. Sabem aqueles mesmo nas costas do adversário? São exatamente esses. Bem-vindos a mais um Truques e Dicas na BTV do Salão de Jogos e mais uma vez com o FIFA 17 e com mais uma das novidades que este jogo da EA Sports nos traz. E desta vez com aquilo que em português se chama passe rasteiro avançado. Vocês sabem que as desmarcações são feitas nomeadamente com o Y, no caso da Xbox One ou da Xbox 360, mas aqui há uma novidade, é que agora, a partir deste momento, podemos fazer um passe rasteiro avançado utilizando dois botões, isto é, o Y, que é o botão normal, e neste caso, nesta configuração que estamos a utilizar, o Right Trigger. Vamos então experimentar essa mesma opção, aqui no modo de treino livre, e a grande diferença é que se clicarem no Right Trigger e no Y, ele faz um passe rasteiro, um passe em desmarcação, mas em jeito, isto é, muito mais direito, devagar, mas também muito mais preciso. Vamos fazer aqui diferença, reparem, isto é o passe rasteiro normal, mas agora vou tentar aqui meter a bola no pise e lá está, a bola recortada e direitinha, redonda, isto nota-se ainda mais se fizermos com muita força, que ela ganha muito efeito, o que pode ajudar a grandes desmarcações para as linhas, neste caso, para os extremos. aqui mais uma vez, o pise e a meter a bola para a extremidade, e aqui até utilizarmos uma bola alta para fazer o passe. Aqui o normal, para vocês verem a diferença, e agora vamos mais uma vez, e até a repetir o mesmo exercício, mostrarmos mais uma vez a diferença. A bola fica sempre mais redonda, se utilizarmos a... Permite-me uma contribuição de jogada melhor. Assim, mais laça, mas também muito mais fácil, se calhar, para as defesas, e aqui mais larga, mais cortada, se preferirem, para as desmarcações para os extremos. É lá, a bola para o espaço. Mais uma vez, aí está. Até a posição do jogador indica exatamente isso. Aqui uma bola aposta. Uma vez. E aqui, para dentro. Não foi assim tão recortada. Lá está. Repara como a bola vai recortada para fora, e agora vou tentar meter ela no piso. Oh, coitadinho, ele é pequenino. Era de bicicleta. Era de bicicleta. Era de bicicleta, não, não se fez ao lance da mesma forma. Olha lá, sentes diferenças, João. Deixa-me ver, então. Ora, a Y, não é? Sim. Esse é o normal. Aquele que já estávamos a acostumar. E pronto, ok. Com o right trigger e o Y, que faz mais redondinha. Com o right trigger. Right trigger, é isto. Exatamente. Ah, enganei-me. Chutaste-te. Chuta-te. Olha, mas é que... Ele temeu boa vida. Tomeu ali um bocadinho... Ali, artístico, não é? Eu sou um artista. Isto bem, na vida real, como aqui no FIFA 17, a grande diferença é que este passe-restando avançado faz. É que, por exemplo, se tiveres... Eu noto uma coisa, é que a bola, como vai muito mais colocada, tendencialmente vai para mais longe. E não tens tanto tempo de deslocação. Mas é exatamente isso que serve este passe-restando avançado. Porque é para usar na zona do meio campo, mais ou menos, onde estão os meio campistas. Como, por exemplo, é o caso do Pisi, quando joga mais a meio, no Benfica. E aqui o que acontece é que podes fazer uma desmarcação mais longa nas costas dos defesas para as linhas. Funciona muito bem para as linhas. É claro que também pode funcionar entre os defesas centrais. Mas, tendencialmente, este passe é utilizado para meter entre linhas e para as extremidades, como exatamente as a fazer agora. É muito mais avançado o passe. O passe. É muito mais avançado do que o passe normal. Muito mais extenso, não é? O passe normal agora foi um bocado idiota. Mas a gente está lá mesmo. É mais extenso. O passe normal é mais lento. Os defesas apanham no melhor. Mas, para mim, enquanto jogador não profissional, vamos chamar-lhe assim, é mais fácil de controlar. Esta é uma das novidades que vocês também já viram, se calhar, na nossa reportagem, quando viemos também a Madrid, ao Santiago Bernabéu, para a apresentação do jogo em primeira mão. Naquela altura, em Beto, nós estamos aqui a testar já o jogo na sua versão final. E um dos, é claro, dos design lead artists, sem relação ao próprio jogo e a todo este FIFA 17, nos falava muito dos thread and through passes, o passe rasteiro avançado. E, realmente, pode fazer muita diferença. Especialmente, imaginem, vocês são uma equipa um bocadinho mais fraca da primeira divisa. Ou, imagina, um Rio Avo, ou mesmo um Chaves, ou qualquer coisa, em que joga tendencialmente em contra-ataque. Sim. Este tipo de passe, para meter nas costas, é muito rápido. Exatamente. E é muito fácil e é uma das técnicas novas deste FIFA 17 e que pode ser muito importante para a vossa maneira de jogar. Para saber mais técnicas novas do FIFA 17, mantenham-se também atentos aqui na BTV, no Salão de Jogos, nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, no canal do YouTube também. Vamos ter mais novidades também e mais dicas sobre videojogos. Não só o FIFA, mas também os outros. Até à próxima. No próximo Truques e Dicas, aqui na BTV, mudamos de campeonato. Saímos do real dado para o asfalto.